O que você está olhando? A maior ideia é ele de Paraná, esse cabelo. Ele aí é o Pintagol, filho de Tarim, né? É. Quanto é o presidente? 210, é? 250. 250, né? Eu fiz esse triste. Ele é venezuelano, esse bicho, é? Ele é filho de Tarim da Venezuela. Ah, filho de Tarim da Venezuela, né? É. E ele que manda o Pintagol para a Bahia, bicho, é. Esse cara que está atrás do senhor aí, ele tem um filho de Tarim, filho de Tarim, olha, ele tem um pedagol aí. Descobre, ó. Ele tem um aí, ó, filho do Pintagol daqui, daquele brasileiro, ó. Ele tem as costas rajadas, as costas ali. Ele é macho, esse aqui é macho? Não é macho, ele não chata não, ó. Eu não pergunto assim, nem canta nem produz, não é chata nada. Eu pergunto porque ela tem a Cacurutas, não? Ele tem a Cacurutas, não? Ah, a Patinha, a Patinha é chamada lá. Patinha. Eu vou falar, a mãe dele é Patinha, que pega a Patinha, entendeu? Não sei. É doido, é show, viu, cara? Eu tinha um, era bom que só o diabo do gato comeu, mas eu dei um tiro do gato que atravessou o gato, até hoje o gato sumiu. Não sei se ele morreu, não. Não. Descobre. É Tarim, Tarim, né? Aí, não tem pariga aí não, menina aí, viu? Ah, mas tá com a D17 mesmo, ó. Parabéns pra VBA. É filhote, cara. Não tem那麼 boa, tá? Não tem roupa? Série roupa, não só com os cin folding. Tá com quatro, tá? Três, quatro. Em rear, tá com quatro o gato. Já vai fazer três horas com o pão. Ele vai fazer uma nada com o pão, tá? E sete de meia ele pão. Tá vendo? Só vai beber uma Raghou antes, só ele tá vendo uma Raghou antes ali. É o que tá com o pão, a ficar com a autaria. Filho de Perga, Filho de Bé, da Silva da Venezuela. Tá vendo? Tchau. Obrigado.